Confie em Deus como se tudo dependesse exclusivamente dEle e, ao mesmo tempo, trabalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas, como ensina qualquer manual de sobrevivência, a providência mais importante é manter a consciência e nunca deixar de acreditar que, mais cedo ou mais tarde, sairá deste furacão. Filhos, para finalizar, aconselho que os pais, cônjuges, amigos, não se tornem juízes das pessoas próximas e, sim, um parceiro neste momento tão difícil. Sejam exemplos de fé, de perseverança. Tenhamos convicção que Deus não desampara nenhum de seus filhos.